Você está assistindo um conteúdo que é exclusivo para membros do PHVOX. Torne-se membro para ter acesso a mais conteúdos como este. Confira pelo QR Code ou link na descrição. Muito boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma Formação PHVOX. Esse aqui é o quinto episódio da nossa série especial em preparação às eleições. Mas não falando da eleição em si, mas aspectos que nós devemos observar e como devemos encarar o que pode acontecer na eleição, o que nós precisamos estar atentos e assim por diante. Já tivemos tópicos aqui sobre a comunicação, sobre o homem comum contra a revolução, sobre o cenário de terra arrasada e o exemplo de São Bento, patrono do PHVOX, em cima disso. Então, tem bastante temas aqui para a gente tratar. Mas antes de iniciarmos efetivamente a nossa aula, vamos então para a nossa oração. A oração de São Tomás de Aquino para antes de estudar. E assim, começarmos da melhor maneira possível a nossa formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria, tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com encantável harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte de luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me o discernimento para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, rejei-me a continuar, e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa oração, eu me dei conta aqui, né, enquanto estava fazendo ela com vocês, ela tem um princípio contra-revolucionário poderosíssimo de São Tomás de Aquino aqui, porque um dos principais artifícios da revolução fala sobre a igualdade, né, a horizontalização da sociedade e do homem. E aqui, né, ele fala da sabedoria de Deus em criar a desigualdade, né, não a desigualdade no sentido marxista, né, de que um é melhor que o outro não, das diferenças que são da própria natureza da criação de nosso Senhor. Olha só. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria, tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com encantável harmonia. Ou seja, o fato de não ser tudo igual e todos iguais, é da própria providência divina, distribuído em encantável harmonia, em toda a obra da criação, né. São Tomás de Aquino é uma coisa maravilhosa, né. Mas vamos lá, pessoal. Vamos começar a tratar um pouco da nossa formação. Primeira coisa, assim, essa formação, adiantando pra vocês, ela vai ser um pouco mais densa, tá. E eu pensei muito em como fazer isso. Poderia fazer mais enxuta, poderia fazer uma coisa mais rápida, mas o que eu pensei? Que vocês que estão aqui, vocês estão aqui porque vocês já querem sair ali da hashtag do dia. E se a gente vai tratar de uma coisa bem específica, a gente precisa se aprofundar. Então, é óbvio que eu não quero tornar isso aqui uma aula enfadonha de horas. Não é isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero ter uma preocupação total com o relógio, tá. Essa aqui vai ser uma aula que eu separei algumas leituras pra fazer com vocês, tá. Algumas delas são um pouco grandes, mas nada de outro mundo. Eu separei aqui de livros, né. Artigos, livros, trechos de encíclicas e tudo mais. E algumas definições também. Então, eu queria deixar isso aqui bem estabelecido com vocês. Que a nossa preocupação hoje é com o conhecimento, é em procurar crescermos juntos intelectualmente, tá. Mais do que o tempo. Eu sempre procuro fazer a formação com mais ou menos uma hora, uma hora e vinte no máximo, mas hoje pode ser que passe um pouco disso, mas eu já tô deixando aqui esclarecido o porquê. Segundo ponto que eu queria deixar, né, é bem claro, que vocês vão perceber que sim, eu hoje vou fazer leituras ao invés de só vir aqui e falar, expor e explicar. Por quê? Porque é um tema crítico. Ele é um tema crítico que precisa ser visto com muito cuidado, tá, e sem simplificação, sem enquadramento e principalmente, pessoal, sem o desdém, tá. Eu venho falando muito sobre isso, então a gente tem que ter uma preocupação muito grande com isso. Então, eu quero, na medida do possível, trazer na íntegra a ideia ou as ideias de quem eu estou utilizando, para que vocês saibam a origem das ideias e elas na íntegra dentro do texto proposto. Então, aqui nós teremos alguns trechos de Ensícitas Papais, teremos artigos do Dr. Bruno Corrêa de Oliveira, nós teremos Bakunin, nós teremos Fábio Blanco, nós teremos, né, bastante conteúdo aí para tratar. Então, esse é outro ponto. Então, definido isso, a gente começa aqui, né, oficialmente. E o que que motivou, vocês estão vendo, tem que ter bastante coisa, só tem que ir com o tablet aqui também. O que que motivou essa aula a ser gravada, tá, pessoal? Eu assisti um vídeo, nesse domingo, na internet, né, eu assisti um vídeo no YouTube, domingo à noite, e tinha um comunicador conservador que estava falando sobre vários aspectos, sobre vários temas, né, e o que que um dos tópicos, quando ele estava ali abordando os temas, abordando as situações, entrou num tópico de eleição baseada no cristianismo. E ali foram dados alguns argumentos, né, com uma vocação de autoridade, com uma definição clara, e nós tínhamos ali praticamente mil pessoas assistindo, eu falei, olha, isso aqui é um problema, né, que nós estamos vendo, porque isso parte de uma simplificação e de um enquadramento. Isso é uma armadilha. E aí eu fiquei pensando, olha, eu acho que não é o momento, de repente, levar isso para um conteúdo aberto, porque precisa de matização, mas seria muito bom fazer uma formação com os membros, né. Então, por isso, né, eu estou fazendo hoje essa aula, estou fazendo essa formação, essa foi a principal motivação. E qual foi alguns dos argumentos, né, que foram dados nessa exposição, foi uma exposição, eu tenho que aqui ter honestidade intelectual rápida, de alguns minutos falando sobre o tema. Mas, por exemplo, foi, olha, como assim, quem é de esquerda não pode ser cristão? Então, quer dizer que agora, quando você morrer, vão criar um checklist para São Pedro, e aí, quando a pessoa morrer, ela vai chegar lá e São Pedro vai falar, não, cadê seu título de eleitor? Cadê o seu título de eleitor? E aí, então quer dizer que aí se a pessoa votou na esquerda, ela não vai entrar? Então, a gente vai fazer um checklist? Se, pensa comigo, né, foi o que foi dito. Se a pessoa que vota na esquerda, que é de esquerda, ela não pode ser cristão, então, por que que o de direita pode? E, essa foi uma pergunta que eu falei, bom, tem uma resposta longa para isso, e ela não pode ser simplificada como uma luta contra o bem e contra o mal. E, apesar de ser, mas ela não pode ser simplificada, né, com tic-tac assim. E um outro ponto que foi utilizado, que foi dito ali, é que o cristianismo e a luta contra o aborto está sendo instrumentalizada, né, só é utilizada para fins eleitorais. Que a direita não está nem aí para Cristo, e que a direita não está nem aí para a questão do aborto. Só usa isso para fins eleitorais. Então, quando eu ouvi todas essas coisas, né, eu peguei, falei, bom, isso aqui dá para a gente, é material bruto para a gente fazer uma aula. Então, como eu não quero contendas nem nada, a questão aqui é uma questão intelectual, da gente fazer um trabalho de estudo, de conhecimento junto, acho que não importa quem foi. Então, ao longo dessa aula, eu quero responder quatro perguntas. Quatro perguntas ao longo dela, que eu separei aqui. Qual a origem da revolução de esquerda? Qual a posição histórica da igreja? Todo cristão de esquerda está condenado? E, por último, todo direitista está correto enquanto cristão? Então, é uma outra questão aí que a gente vai responder ao longo dessa aula. Então, tem alguns pressupostos aqui que eu acho importante que a gente estabeleça antes de começar a responder essas perguntas. Primeiro é, que quando pensamos na questão, baseado simplesmente no jogo político-eleitoral, parece ser muito fácil tomar uma opinião sobre a questão. Ora, eu olho assim e falo, ah, o Lula, por exemplo, pegando aqui para o lado do Brasil, para ficar bem específico, ele já falou que é a favor do aborto, da união homossexual, então, pronto, isso aqui está errado, isso vai contra a igreja? Não, então, aqui é a direita, eu sou contra isso, acabou. E todo mundo que votar nele é falso cristão. Então, isso também está errado, a gente não pode fazer essa simplificação. Acho que a gente tem que ter um mantra, pessoal, ser contra o enquadramento e contra a simplificação. Esse é o primeiro pressuposto. O segundo, eu falei disso na nossa última aula da formação, se eu não estou enganado, foi aquela que eu estava em Santos, né? Se eu não estou enganado, foi essa. Que a gente não pode cair no erro de achar que somos o lado certo da história só porque eu estou nele. Ah, eu sou de direita, então, eu estou certo, a esquerda é ruim, a esquerda é malvadona, então, dane-se a esquerda, como é bom estar do lado certo da história. Espera aí, o que diz que você está do lado certo da história? Quais são as ideias? A qual grupo você está ligado? Que norteia e de onde vêm as suas ideias? Então, é muito fácil a gente adotar, não, eu estou do lado certo da história, eles são os ruins. O outro lado também tem pessoas que pensam assim, e aí? Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes, muitas vezes, nesse afã, a gente pode cometer um ato totalmente anticristão, que vá contra a doutrina, a gente pode pecar, e quem está do outro lado, às vezes, um cristão, de esquerda, pode estar tendo um papel muito mais próximo àquilo que Cristo pediu do que nós, se a gente pegar a coisa por essa forma simplificada. Então, é outro pressuposto que eu queria deixar bem estabelecido, para a gente não ficar com esse negócio assim, não, eu estou do lado certo da história, calma aí, vamos ver, vamos analisar, vamos estudar para ver se nós estamos mesmo. E se, enquanto conjunto estamos, enquanto indivíduo, eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer, ponto, ponto. E a gente não pode cair no problema do enquadramento de simplificação, como eu já falei, tendo que analisar as variáveis pelo caminho. E aqui, por que eu estou falando disso? Para, aqui eu já quero responder, né, aquela questão que foi posta, que hoje o cristianismo e a questão Cristo e a questão do aborto é utilizada como instrumento eleitoral. Ora, não é porque um problema existe que ele é o todo. Vamos combinar. Você está assistindo um conteúdo que é exclusivo para membros do PHVox. Torne-se membro para ter acesso a mais conteúdos como este. Confira pelo QR Code ou link na descrição. A gente pode dizer que existem pessoas hoje na política que utilizam o nome de Deus para fins eleitorais, tanto na esquerda quanto na direita? Sim, existe. Existem pessoas que falam que são contra o aborto para conseguir chegar a um determinado público e garantir votos num pequeno feudo de votos, um grande feudo de votos com a pauta pró-vida? Sim. Mas isso traduz o sentimento de toda a população? Isso traduz o sentimento de pessoas que lutam de verdade no movimento pró-vida? Em câmaras municipais, assembleias legislativas, congresso federal, padres, pastores, católicos, evangélicos, pretencostais, que todos estão no movimento pró-vida. É óbvio que não. Então, a partir do momento que eu assumo a postura de falar não, porque a pauta pró-vida virou uma questão só de para ganhar votos. Não, não é verdade. Porque se você não também não trabalha de forma organizada contra o movimento revolucionário, você é engolido por ele. Então, é um mar de simplificação que nós vamos assistindo que cada vez mais vai levando pessoas a uma idiotização e uma coisa muito perigosa, pessoal. quando você assume uma narrativa dessa. O egoísmo. O egoísmo. Porque o princípio básico da luta pró-vida é o amor ao próximo. E a caridade. Porque quando a gente salva a vida de um bebê, ajuda uma mãe a desistir de assassinar o seu filho, nós não ganhamos nada materialmente com isso. Então, como eu posso dizer que isso é só utilizado por uma questão eleitoral? Quantas pessoas que hoje estão na política que vêm do movimento pró-vida, que lutaram de fato por isso? Então, a gente tem que ter muito cuidado e filtrar muitas ideias que a gente ouve por aí. São coisas simples, mas extremamente perigosas. Então, pessoal, quando a gente fala de esquerda e direita, a gente tem que entender o que significa isso. Qual que é o aspecto disso. Quando a gente está falando de esquerda e direita, principalmente da esquerda, a gente não pode reduzir isso somente ao aspecto político eleitoral. Porque o aspecto político eleitoral da esquerda ele é somente uma faceta do processo revolucionário. Ele é só uma fresta por onde a revolução coloca o seu rosto para se apresentar maquiada, bonita, para a população. Então, a gente tem que entender isso. A esquerda, enquanto ente eleitoral, ela por si só, você poderia falar não. Então, o cara que vota ali na esquerda eleitoral não tem problema. Porque é uma escolha entre pauta econômica, educação, etc. Calma. O que é o movimento de esquerda? Qual que é a origem dele? É óbvio que eu não vou adentrar em muitos detalhes aqui, mas eu já vou recomendar para quem não leu, tem, não leu, ainda não tem, leia esse livro aqui, As Bases Revolucionárias da Política Moderna, que aqui você vai entender a coisa além da simplificação da esquerda. E da própria direita também. No final da aula a gente vai entender por que eu estou falando isso. Mas para você entender a origem do que é a revolução e a origem do que é essa base que hoje traz a política moderna para um aspecto revolucionário. Então, a gente tem que entender que quando a gente fala da revolução, ela pode abarcar inclusive a direita, a gente vai chegar nisso, mas ela está incrustada na própria esquerda. E quando nós falamos de política com o revolucionário, ele não encara a política como uma questão política eleitoral como nós. Por exemplo, muitas pessoas nesse momento no Brasil estão totalmente engajadas na eleição, mas depois que passar a eleição, pô, legal, valeu, vou ali ver uma notícia à noite, passou. Essa é a maioria da população. E aí, esquerda, direita, para boa parte da população. Mas o agente revolucionário ele não enxerga a luta política simplesmente como uma discussão por pautas, ah, não, aqui vamos aprovar um projeto de lei, ah, perdemos, vamos negociar, etc. Com essa visão principalmente liberal que tem no Brasil. O revolucionário ele sempre vai encarar isso como um dogma religioso. E aqui eu vou trazer a primeira leitura para vocês. Que é um trecho do livro As Origens do Mal do professor Fábio Blanco na página 44. E olha só, pessoal, eu não estou com o livro aqui. Porque, graças a Deus, o livro do professor Fábio Blanco está um sucesso e até o meu levaram. Eu estou sem o meu, estou aguardando chegar, deve chegar até sexta-feira o meu aqui. Mas eu tenho aqui a matriz de impressão dele, então eu vou ler para vocês. Vamos lá. Deixa eu só... Ok. Aspectos religiosos do marxismo. Os adversários percebiam essa característica do movimento de tal maneira que o próprio Lênin lamentou-se que a doutrina de Marx suscita ou suscitava em todo o mundo civilizado a maior hostilidade e o maior ódio de toda a ciência burguesa, que via no marxismo algo assim como uma seita nefasta. Os adversários estavam certos. Para os comunistas, a filosofia marxista era, abre aspas, completa e harmônica, dando aos homens uma concepção do mundo íntegra, fecha aspas, posicionando-a pela natureza, amplitude e características de sua abordagem ao lado de qualquer religião. Os comunistas sempre demonstraram uma fé religiosa em relação ao pensamento marxista. Para eles, a doutrina de Marx era todopoderosa. E isso aqui é um trecho do próprio Lenin, pessoal. O próprio Lenin utilizava isso daqui. A fonte de onde estão esses pontos que Lenin está colocando, o Fábio Blanco nos entrega aqui. Vladimir Lenin no artigo Três fontes e três partes integrantes do marxismo. Continuando. Referiam-se assim a ela equipando-a a dogmas religiosos inerrantes incontestáveis, esperando que fosse capaz de resolver todos os problemas sociais, estipando as injustiças existentes no mundo. Muitos elementos fazem o marxismo assemelhar-se a uma religião, aos seus profetas, atuando como portadores de uma nova revelação, apontando as mazelas do presente e prognosticando sobre os tempos futuros. Um livro sagrado, servindo de referência e guia para as ações comunistas, o seu próprio diabo e demônios prefigurados no capitalismo e na burguesia que os compõem. Aqui, primeira nota de rodapé. Enquanto para o cristão essa figura é representada por aqueles que agem com o intuito principal de se afastar do homem da comunhão e da compreensão da verdade divina no marxismo, é o capitalismo e seus burgueses como Lúcifer e seus demônios que afastam o homem da verdade. Voltando para o texto, além de seu próprio conceito de pecado. Perdão. Uma escatologia própria, e aqui a nota sobre a escatologia. O período da ditadura do proletariado assemelha-se muito ao milenarismo protestante, que é um tempo de preparação para os últimos dias. A expectativa por um paraíso terreno, explicação, a assemelhança do céu cristão, o futuro marxista é o tempo quando os males cessarão. A harmonia prevalecerá e os aspectos opressores do tempo presente não mais terão força. Até um certo saudosismo de uma era de ouro, nesse caso, em uma interpretação tosca do paraíso adâmico existe nos escritos de Marx, Engels e outros de seus apóstolos. Para eles, também, com alguma semelhança com o reino celeste de Cristo, o futuro paradisíaco comunista será um tempo além da história, quando os aspectos que afetam o presente não mais terão efeito. Quantas vezes a gente não escuta isso daqui numa frase isso não é comunismo, isso não é socialismo, deturparam Marx. Então, voltando aqui. Além de seu próprio conceito de pecado, vamos entender o que o Fábio Blanco chama de conceito de pecado. Da mesma maneira que Satanás obscurece o entendimento do homem cristão para que não perceba sua condição de pecador necessitado de redenção e cura, o proletariado oprimido é alienado pelo capitalista, que por meio de seus métodos impede que ele perceba o seu estado de alienação e busque a redenção por meio de consciência de sua posição e pela luta contra essa classe opressora. Voltando. As semelhanças são tantas que até os mesmos problemas que as religiões costumam ter se repetem no seio do marxismo, como o sectarismo, que faz surgir interpretações alternativas, partidos diversos, disceções e métodos variados que, a despeito de cindirem à homogeneidade doutrinária, confirmam a unidade ideológica e de fé. A mobilização que o marxismo suscitou e a profundidade da penetração na mentalidade dos povos vem muito desse seu caráter quase religioso. Uma simples proposta política não seria capaz disso. O movimento comunista, durante sua história, precisou ter uma resiliência muito forte diante dos ataques e perseguições que sofreu. Foram atos políticos, discursos e armas lançados contra ele, com o objetivo de inviabilizá-lo se não destruí-lo. Ainda assim, em vez de enfraquecer-se, a ideologia fortalecia-se, mesmo os fracassos seguidos das experiências socialistas práticas que foram incapazes de arrefecer sua fé. Somente uma religião poderia fazer isso. Perdão, pessoal. Então, aqui, só para a gente pegar um exemplo político disso que o Fábio Blanco nos trouxe aqui, tá? Dessa questão do dogma de fé em cima das ideias marxistas. A gente pode dizer que Karl Marx, na religião marxista, ele é a própria figura de Cristo. E quando nós falamos dos seus seguidores, dos seus apóstolos, um dos principais é Vladimir e Lênin. E nós até, inclusive, trouxemos algumas coisas de Lênin aqui nessa leitura, mas por que que eu estou falando de Lênin especificamente? Percebam, quando nós fizemos a cobertura da guerra da Ucrânia ali no começo, aqueles discursos do Putin que estavam sendo divulgados e tudo mais, teve um que ele estava numa mesa, estava até com a mão segurando assim, meio solto, foi na parte da tarde. Nesse discurso ele citava várias vezes as ideias, os conceitos de Vladimir Lênin. Várias vezes. E do outro lado, nessa falsa dicotomia que foi criada e que infelizmente a maior parte das pessoas acreditam de que Putin está lutando contra os globalistas e vice-versa nesse choque de superfície, nós temos aí um dos porta-vozes, não cabeça, mas um dos porta-vozes na figura de Klaus Schwab. Dentro do escritório do próprio Klaus Schwab, nós temos um busto, como eu tenho aqui de Dom Pedro I e Dom Pedro II, ele tem um busto de Vladimir Lênin. Ora, aqui está a materialização do que o Fábio Blanco trouxe no texto. Dois homens que defendem as ideias de Lênin, um apóstolo de Marx, estariam enfrentando-se para avançar com a agenda que eles acreditam ser a agenda pura de Lênin, inspirada em Marx. percebem o aspecto religioso disso daqui? Então, quando a gente está falando de esquerda, pessoal, a gente não pode reduzir isso ao campo político. E agora, acho que isso ficou bem claro. porque a gente precisa voltar desde o processo no Renascimento, o Iluminismo, a Revolução Francesa, as diversas revoluções do século XIX e o esplendor de ideologias que ali teve que culminaram com o século XX. Só que esses avanços revolucionários, e como o Fábio Blanco bem colocou aqui, eu quero até repetir esse trecho aqui, a esquerda começa a oferecer diversas facetas. E aqui, lembrando, quando estou falando esquerda no sentido político, eleitoral, mas sim a esquerda no sentido do aspecto revolucionário, da explosão revolucionária do homem. Por exemplo, na primeira Internacional Socialista, nós tínhamos ali a orientação para que as revoluções fossem feitas através da tomada de armas, pelas armas. Eu vou até trazer aqui um dos tópicos que encerrou a primeira Internacional Socialista daqui a pouco. Só que quando a primeira Internacional cai, o que a Segunda Internacional Socialista define? Define que nós precisamos não ir mais no campo das armas propriamente dito, mas começar a revolução através da tomada política. E foi assim que nasce a falsa dicotomia, mas essa é proposital, essa é a estratégia das tesouras de fato, entre o pensamento comunista socialista do século XIX e do socialismo fabiano como alternativa. Que depois Lenin copiou. Lenin copiou com os bolcheviques e os mancheviques. Que depois isso foi adotado no Brasil com PT e PSDB. o próprio Lenin já dizia é indubitável que o comunismo vai gerar a revolução, perdão, vai gerar a oposição às suas ideias. Então sejamos nós os primeiros a controlar também a oposição. Então assim nasce a ideia dentro da revolução soviética dos bolcheviques e dos mancheviques. Mas isso já vinha dos cadernos de teses da segunda internacional entre o socialismo fabiano e o socialismo puro, comunista, marxista, etc. Então esse é a origem do pensamento revolucionário que tem na esquerda no campo político a sua casa. acontece de estar na direita também? Acontece. A gente vai tratar disso mais no final da aula. Mas a sua casa, a sua morada tradicional é a esquerda. Então olha quantas questões que a gente trouxe aqui de dogmas religiosos. Você está assistindo um conteúdo que é exclusivo para membros do PHVox. Torne-se membro para ter acesso a mais conteúdos como este. confira pelo QuerCode o link na descrição. De aspectos materialistas de ódio à criação à propriedade à família que está enraizado nas ideias que fazem a esquerda andar e evoluir. Então acho que esse é um ponto importantíssimo de a gente ter um primeiro entendimento aqui. Bom, então vamos lá. Continuando então com a nossa exposição aqui. Qual que é a posição histórica da Igreja Católica quanto isso? Eu vou ler aqui dois artigos do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Mas antes de ler, em um dos artigos ele fala bastante sobre niilismo e também automaticamente o niilismo político. Então eu acredito que seja importante entendermos bem o que é o niilismo e o niilismo político. E aí eu vou utilizar esse livro aqui que é de edição do Centro Dom Bosco chamado Dicionário de Política. Está vendo aqui? É essa criança aqui é dos nossos amigos editado pela editura do Centro Dom Bosco um trabalho fenomenal. Eu vou pegar aqui a área do niilismo para a gente ler. Eu vou ler na íntegra para ficar bem claro. Niilismo termo derivado do latim nihil nada designa a doutrina que nega de modo total ou parcial o ser e o valor. Atribui-se a FH Jacob o emprego do termo pela primeira vez em carta dirigida a Fitch na qual declara ver no idealismo do autor um negativismo absoluto. Registra-se porém que Santo Agostinho já pregara o termo nihilist para se referir aos que não creem em nada. Foi, porém, Gorgias, sofista grego, o primeiro a formular um pensamento nihilista de caráter radical e sistemático na obra sobre a natureza ou sobre o não ser, afirmando que nada existe. Se existisse, seria incognoscível. E se algo existisse e fosse cognoscível, seria incomunicável. A radicalidade desse negativismo reduz tudo a simples aparência, substituindo a realidade por mera retórica dialética vazia de conteúdo. É o nihilismo total. Já o nihilismo parcial alcança apenas parte do ser, como as concepções materialistas que negam a existência do espírito. O nihilismo moderno manifesta-se desde o século XVIII. A partir de então, ganhou terreno no mundo da cultura e rompendo em várias correntes do pensamento humano. Agora aqui, atenção, pessoal. É o que revela o sensismo de Berkeley, o fenomenismo de Hume, o relativismo de Kant, o pessimismo de Schopenhauer, o anarquismo de Bakunin, que vamos falar em breve. Outras manifestações de nihilismo vêm retratadas no individualismo destrutivista de Stirner, na ética da violência e na morte de Deus de Nietzsche, no ateísmo existencialista, o homem é uma paixão inútil de Sartre, no absurdo da existência, daí el homme revolté de Camus, na morte do homem, que se segue a morte de Deus de Michel Foucault. A axiologia ética, destituída de objetividade, como é próprio do subjetivismo, ao desembocar no nihilismo, produziu no campo sociopolítico repercussões diversas. O Estado é inimigo do homem, anarquismo. O Estado é a única realidade, nazismo. E o Estado é instrumento transitório na marcha da história, da desalienação do homem, que é a definição dada pelo socialismo barra comunismo. Aqui um ponto. Percebem como o nihilismo pode ser encaixado em várias ideologias, mas que todas estão voltadas à revolução? Isso aqui é muito importante. E quanto às sociedades liberais? O mal que infesta as sociedades liberais modernas é sua crescente indiferença frente aos valores sociais, isto é, o nihilismo. Nas sociedades liberais, o nihilismo é consequência lógica do naturalismo, do individualismo, do relativismo, do ceticismo em que elas se fundam. Nessas situações todas, o nihilismo cumpre o seu papel, a negação e a destruição da realidade e dos valores que a informam do ser do homem e de suas exigências fundamentais. Então, pessoal, aqui eu quero só fazer um complemento rápido com exemplos. Percebam que quando, principalmente nessa parte final, quando a gente vai olhar o que o nihilismo proporciona, a gente entende por que a Europa hoje e a sociedade ocidental chegou no nível que chegou. Por que? A partir da implementação do nihilismo nas ideias revolucionárias, você tira ali e principalmente no liberalismo democrático como é posto, você vai esvaziando todo o senso de sentido sacro de valores culturais e assim por diante. E por outro lado, o que que a gente vê? Uma pretensa proteção de valores ou tentativa de restauração de valores, mas que não são os valores fundamentais da sociedade em si, mas valores artificiais que podem ser utilizados como uma espécie de fantoche para agradar as massas e você também ter um controle revolucionário em cima delas. Exemplo. O primeiro exemplo que o Dente está falando obviamente de ideias entre aspas globalistas, sociedades abertas, a Open Society do Karl Popper que o Soro segue, os globalistas, os metacapitalistas que o professor Olavo tão bem cunhou, mas por outro lado, quando a gente vê essa pretensa proteção, essa pretensa proteção ou busca de valores de maneira fantasiada como um fantoche de fato, para você obter o poder e o controle sobre as pessoas, você vai encontrar isso no nazismo. O nazismo defendia a restauração dos valores contra as ideias liberais. nós vemos isso no eurasianismo, nós vemos isso atualmente na figura de Vladimir Putin, nós vemos isso na figura de Benito Mussolini, sempre com essa pretensa busca à restauração de uma tradição. mas qual é essa tradição que querem ser implementadas ou restauradas? O próprio Putin, hoje em dia, por exemplo, ele fala não, precisamos de um conservadorismo, como é que é o termo que ele fala? Um conservadorismo viável. E por que nós temos aí essa questão do conservadorismo viável? Quem vai definir o que é viável às bases dessas ideias? ora, o Estado. Percebe? Então, é muito importante entender essa questão do niilismo, espero que tenha ficado claro. Então, eu vou trazer aqui agora um trecho de um livro do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira chamado A Reforma Agrária Questão de Consciência. Um, esse livro, se Deus quiser, em breve nós vamos lançar aí pela editora PH Vox, nós temos como missão relançar todas as obras do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, mas esse aqui é um livro que tem muito a ver com as questões que nós estamos assistindo hoje. Então, eu vou trazer aqui esse tópico, é uma leitura um pouco extensa, tá, pessoal? Porque aqui ele traz, inclusive, trechos de encíclicas e declarações de papas, tá? Que é importante nós entendermos. Eu não peguei aqui, só para vocês terem uma ideia, todas. Eu selecionei, peguei algumas para a gente tratar aqui, para ter um entendimento essencial agora sobre, né, a pergunta que nós estamos tentando responder, que é a segunda, qual a posição histórica da igreja? Vamos lá, deixa eu só ver aqui se está tudo bem com a transmissão. Perfeito. Então, vamos lá. Consequente incompatibilidade do socialismo com a doutrina da igreja. Mostraram os dois últimos capítulos que o socialismo é incompatível com a doutrina católica, que por sua concepção do universo e do homem, que ainda porque atinge duas instituições que são pilares da civilização cristã, isto é, a propriedade e a família. Pelo simples fato de ser infenso a propriedade e a família, o socialismo seria inconciliável com a doutrina católica, ainda mesmo que não contivesse uma concepção errônea do universo e do homem. Fato que, desde logo, ressalta e ao qual, pela importância que tem, voltaremos neste capítulo. Se tal é a incompatibilidade entre o socialismo e a religião católica, perguntará talvez algum leitor como explicar que os papas tenham falado muito contra o comunismo e nada ou quase nada sobre o socialismo. Engano. Os textos pontifícios contra este último são muito numerosos. Antes de escrever alguns deles, cumpre, todavia, fazer uma distinção entre os diversos sentidos que vem tomando a palavra socialismo. Tem ela hoje em dia aplicações muito variadas que vão do rubro carregado do socialismo marxista até o rósio muito diluído, quase branco, do socialismo cristão ou socialismo católico. E não é raro encontrarmos reivindicando reivindicando o rótulo de socialista para suas ideias quer comunistas declarados, quer esquerdistas bem menos radicais, quer, enfim, burgueses sem tendências políticas ou sociais definidas. Não há índole tranquila e de sensibilidade humanitária e naturalista algum tanto colorida de influência cristã. A toda esta gama de pessoas, a afirmação de que o socialismo é condenado pela igreja pode causar espécie. Dedicamos, pois, um capítulo a elucidar das dúvidas que eventualmente se podem ter a tal respeito ou apresentar. Textos pontifícios esclarecedores O socialismo começou a tomar uma importância particular durante o pontificado de Pio Nome, que foi de 1846 a 1878. Começamos com o texto deste Papa Transtorno Absoluto de toda a Ordem Humana Tão pouco desconheceis, veneráveis irmãos, que os principais autores desta intriga tão abominável não se propõem outra coisa senão impelir os povos agitados já por toda classe de ventos de perversidade ao transtorno absoluto de toda a Ordem Humana das coisas e entregá-los aos criminosos sistemas do novo socialismo e comunismo. Lembrando que aqui são palavras do Papa Pio IX. Leão XIII, seu sucessor, que teve o seu pontificado de 1878 a 1903, se tornou imortal pela sabedoria com que tratou da questão social e pela afeição paterna que manifestou ao operariado, então em grande parte sujeito a uma imerecida pobreza. Chegou-se a dizer que o grande Papa lançara as bases do assim chamado socialismo cristão. Erro flagrante. Nos documentos de Leão XIII, o socialismo é objeto de condenações incisivas, graves, frequentes. Vejamos algumas. Aqui, pessoal, só uma observação, tá? Após o Papa Leão XIII, e foi Leão XIII que inclusive ele que fez as orações contra o comunismo. Pra quem tá acompanhando o nosso rosário pelas eleições, no final, depois que nós terminamos o rosário, você tem as orações leoninas, vocês lembram disso? Três ave-marias, tem a própria oração e a oração de São Miguel Arcanjo. O Papa Leão XIII, ele instituiu que essas orações leoninas deviam ser rezadas em todas as missas do mundo após o término, né? Quando ali o padre anuncia que a missa terminou, então, era rezada as orações leoninas em todo o mundo contra o comunismo. E após ele, vem o grande São Pio X, que foi um Papa que lutou muito contra a influência católica e a influência maçônica na igreja católica e o modernismo, que já estava ali tentando entrar de tudo que é jeito dentro da igreja católica, né? Então, se vocês quiserem conhecer mais, eu recomendo Pio IX, Leão XIII e São Pio X, assim, são papas que vocês precisam conhecer mesmo. Inclusive, tem o Catecismo Maior de São Pio X que eu recomendo muito. O meu está até ali. Vamos às falas aqui do Papa Leão XIII. Monstro horrendo. O comunismo, o socialismo, o nielismo, monstros horrendos que são a vergonha da sociedade e que ameaçam ser-lhe a morte. Ruína de todas as instituições. Suprimir temor de Deus e o respeito devido às suas leis. Deixar e cair em descrédito à autoridade dos príncipes. Daí, livre curso e incentivo à mania das revoluções. Largar e a brida às paixões populares. Quebrar e todo freio, salvo o dos castigos. E pela força das coisas, irei ter uma subversão universal e a ruína de todas as instituições. Tal é, em verdade, o escopo provado, explícito, que demandam com seus esforços muitas associações comunistas e socialistas. Próximo texto aqui, de Leão XIII. Seita destruidora da sociedade civil. Esta seita é de homens que, debaixo de nomes diversos e quase bárbaros, se chamam socialistas, comunistas ou nihilistas e que, espalhados sobre toda a superfície da terra e estreitamente ligados entre si por um pacto de iniquidade, já não procuram um abrigo nas trevas dos conciliábulos secretos, mas caminham ousadamente à luz do dia e se esforçam por levar a cabo o desígnio que tem formado de há muito de destruir os alicerces da sociedade civil. É a eles certamente que se referem às sagradas letras quando dizem, abre aspas, eles mancham a carne, desprezam o poder e blasfemam da majestade. Judas 8, 28. Outro texto. Inimigo da sociedade e da religião. Temos necessidade de corações audaciosos e de forças unidas numa época em que a messe de dores que se desenvolve diante de vossos olhos é demasiado vasta e em que se não acumulando sobre vossas cabeças formidáveis perigos de perturbações ruinosas em razão principalmente do poder crescente do socialismo. Esses socialistas insinuam-se habilmente no coração da sociedade. Você está assistindo um conteúdo que é exclusivo para membros do PHVox. Torne-se membro para ter acesso a mais conteúdos como este. Confira pelo QR Code ou link na descrição. Preste atenção nisso, pessoal. Nas trevas das suas reuniões secretas e à luz do dia, pela palavra e pela pena. Impelem a multidão à revolta, rejeitam a doutrina da igreja, negligenciam os deveres, só exaltam os direitos e solicitam as multidões de desgraçados de dia para dia mais numerosos que, por causa das dificuldades da vida, se deixam prender a teorias enganosas e são arrastados mais facilmente para o erro. Trata-se ao mesmo tempo da sociedade e da religião. Todos os bons cidadãos devem ter o peito salvaguardado uma e outra com honra. Gente, olha esse texto do Papa Leão XIII há mais de 130 anos. O que nós estamos presenciando aqui como seja o socialismo light do século XXI como o PSOL da vida ou o mais arraigado como o PT ou o mais denso como o PCdoB em todos eles não vemos essas características aqui que o Papa Leão XIII nos dá, nos oferece em sua sabedoria? Tenho certeza que muitos de vocês aqui pensaram em vários argumentos petistas que são dados em cima disso. Vamos lá. Perigo para os bens materiais e moral a moral e a religião. Era do nosso dever advertir publicamente os católicos dos grandes erros que se ocultam sob as teorias do socialismo e do grande perigo que daí resulta, não somente para os bens exteriores da vida mas também para a integridade dos costumes e para a religião. Doutor Plinio aqui traz agora outro texto de Leão XIII. Negação das leis humanas e divinas. Os socialistas, os comunistas e os nihilistas nada deixam intacto ou inteiro do que foi sabiamente estabelecido pelas leis divinas e humanas para a segurança e honra da vida. Outro. O socialismo diverge diametralmente da religião católica. Ainda que os socialistas abusando do próprio evangelho a fim de enganarem mais facilmente os espíritos incautos tenham adotado o costume de o torcerem em proveito de sua opinião, entretanto, a divergência entre as suas doutrinas depravadas e a puríssima doutrina de Cristo é tamanha que maior não podia ser, pois, que pode haver de comum entre a justiça e a iniquidade, ou que união entre luz e as trevas, 2 Coríntios 6,14. Estes textos não deixam margem de dúvida quanto à posição entre a doutrina socialista, vista em seus princípios filosóficos, sociais, econômicos, etc., e a doutrina da igreja. Eles constituem a condenação da doutrina socialista considerada em toda sua extensão. Agora, voltamos aqui a Dr. Plin. Mas, de Leão XIII a nossos dias, a palavra socialismo se foi estendendo paulatinamente, de maneira a abranger sistemas que aceitam algo de afim com o socialismo que chamaríamos pleno, mas, sem embargo, são distintos dele por algum lado. Há, por exemplo, escolas socialistas que procuram confinar-se no campo social e econômico. Aqui é o ponto principal quando falamos da esquerda política no Brasil de hoje em dia. Vou até repetir esse trecho. Há, por exemplo, escolas socialistas que procuram confinar-se no campo social e econômico, abstraindo-se de qualquer pressupostos religiosos ou filosóficos. Estas escolas cogitam só dos problemas de produção e de consumo, afetando dar a seus adeptos a maior liberdade de opinião quanto ao mais. Na realidade, entretanto, também este socialismo é incompatível com a doutrina católica. É que, aparentando não tomar posição filosófica ou religiosa, ele se mostra, no fundo, materialista, pois quer organizar a sociedade e a economia como se o mundo só houvesse matéria e se os problemas da matéria tivessem importância. E aqui, eu vou remeter ao livro do professor Fábio Blanco, Origens do Mal, pessoal, que é primordial de se ler. Porque ali ele mostra como o materialismo marxista é primordial para a existência do marxismo. Porque se por um segundo que seja o marxista ele acredita no mundo espiritual, já está corrompido a sua ideia. Então, por isso que existe esse esforço de entrar na religião, corrompê-la e transformar a igreja no que? Em algo materialista. O que que é, se não, a teologia da libertação na igreja católica ou a missão integral nos meios protestantes? é você tirar a sacralidade. Quem assistiu ontem o programa que eu fiz com o Braz, o Braz explicando essas questões que estão ali tomadas dentro da Europa no meio dos próprios católicos, até da Itália e na Polônia, por exemplo. Quem não assistiu o programa de ontem, veja para entender mais um pouco essa parte. Continuando. Há ainda outras escolas que também se intitulam socialistas, mas que diferem do socialismo, como se apresentava ao tempo de Pio IX e de Leão XIII em dois aspectos. Primeiro, quanto aos objetivos, não visam a uma socialização completa de todos os campos da existência humana, mas apenas alguns deles e às vezes até bem poucos. Segundo, quanto aos métodos, não desejam transformações sociais bruscas, nem violentas, mas graduais e pacíficas. Falamos um pouco disso já hoje. Estas escolas ocorrentes em confronto com o socialismo radical e pleno, o socialismo marxista, por exemplo, tem aspectos evidentemente atenuados, entretanto, também elas, entre as quais sobreleva a de Henry George, que pleiteia a socialização da terra e a conservação da iniciativa privada nos outros setores da economia são inconciliáveis com a doutrina católica. As reformas propostas por essas matizes socialistas, umas mais moderadas, outras menos, visam, se não, a abolição total da iniciativa privada e da propriedade particular, pelo menos a limitação de uma e de outra em medida incompatível com a natureza do homem. Igual censura, se pode fazer a variante socialista do caráter distributivista e rótulo cristão que considera a sociedade como o fim do homem. Conforme essa escola, toda produção que excede das necessidades de cada família, em lugar de formar o patrimônio familiar, iria para a coletividade. Aí as ideias que a gente vê muito na política econômica e que é pregada nas escolas, nas universidades, e a gente vê os jargões nas redes sociais aplaudidos quando os políticos as dizem, da esquerda. A esquerda aqui novamente, enquanto revolucionários, mas calma que a gente vai chegar nos revolucionários de direita nessa aula. Como se vê, para este sistema, a família considerada como unidade de produção visa só a subsistência, erro que a impede de amealhar, pois o superávit dessa produção é patrimônio da sociedade, esse sistema socializa a produção. De modo geral, os socialistas ditos católicos ou cristãos aceitam a dissociação entre os fundamentos filosóficos do socialismo e os seus aspectos econômicos e sociais. Rejeitam aqueles e admitem estes pelo menos em alguma medida. E, fiados em quem a vitória de um socialismo moderado não acarrete perseguições para a religião, anelam pelo advento de uma ordem de coisas socialista e cristã. Pelo que anteriormente dissemos, os erros deste sistema já ficaram apontados. Para corroborar, os católicos na rejeição das escolas socialistas moderadas, socialista moderada, socialista cristã ou socialista católica, a encíclica Quadragésimo Anho foi de grande valia. Nela, enuncia Pio XI com toda a clareza o problema decorrente da pluralidade dos sentidos que depois de Leão XIII a palavra socialismo foi tomada. Então vamos lá. A bifurcação do socialismo Historiando a evolução do termo socialismo, escreve o Papa, não menos profunda que a economia, foi desde o tempo de Leão XIII a evolução do socialismo contra a qual principalmente terçou armas o nosso predecessor. Então podia ele dizer-nos uno, pois defendia uma doutrina bem definida e reduzida a sistema, depois dividiu-se em duas facções principais de tendência pela maior parte contrárias e irreconciliáveis entre si, conservando, porém, ambas o princípio fundamental do socialismo primitivo contrário à fé cristã. O comunismo Uma das facções seguiu uma evolução paralela à da economia capitalista, que antes descrevemos e precipitou-se como comunismo, que ensina duas coisas e as procura realizar, não oculta ou solapadamente, mas à luz do dia, francamente e por todos os meios ainda os mais violentos, guerra de classes sem tréguas, nem quartel e completa destruição da propriedade particular. O socialismo moderado Depois de várias considerações sobre o comunismo, o pontífice prossegue falando da facção moderada do socialismo. Abre aspas. Mais moderada é a outra facção que conservou o nome de socialismo porque não só professa abster-se da violência, mas a branda ilimita de algum modo. Embora não a suprima de todo, a luta de classes e a extinção da propriedade particular, disseia que o socialismo, aterrado com as consequências que o comunismo deduziu de seus próprios princípios, tende para verdades que a tradição cristã sempre solenemente ensinou e delas em certa maneira se aproxima, porquanto é inegável que as suas reivindicações concordam às vezes muitíssimo com as reclamações dos católicos que trabalham na reforma social. Com efeito, a luta de classes quando livre de inimizades e ódio mútuo transforma-se pouco a pouco numa concorrência honesta, fundada no amor da justiça, que se bem não seja aquela bem-aventurada paz social por qual todos suspiramos, pode e deve ser o princípio da mútua colaboração. Do mesmo modo, a guerra à propriedade particular, afrouxando pouco a pouco, chega a limitar-se a ponto de já não agredir a posse do necessário à produção dos bens, mas aqueles despotismo social que a propriedade contra todo o direito se arrogou. E, de fato, tal poder não pertence ao simples proprietário, mas à autoridade pública. Para este caminho, podem os princípios deste socialismo mitigado vir pouco a pouco a coincidir com os votos e reclamações dos que procuram reformar a sociedade segundo os princípios cristãos. estes com razão pretendem que certos gêneros de bens sejam reservados ao Estado, quando o poderio que trazem consigo é tal que, sem perigo do mesmo Estado, não pode deixar-se em mãos dos particulares. Olha só. Tão justos desejos e reivindicações em nada se opõem à verdade cristã, e muito menos são exclusivos do socialismo. Por isso, quem só por eles luta não tem razão para se declarar socialista. Falsa conciliação. Terminando aqui, pessoal. mas não se vai julgar que os partidos socialistas não filiados ainda ao comunismo professem já toda a retórica e praticamente esta moderação. Em geral, não renegam a luta de classes nem a abolição da propriedade e apenas a mitigam. Ora, se os falsos princípios assim se mitigam e obliteram, pergunta-se, ou melhor, perguntam-se alguns sem razão, se não será bem que também os princípios católicos se mitiguem e moderem para sair ao encontro do socialismo e consagrar-se com ele a meio caminho? Que, de certa feita, é uma das ideias que foi promulgada no Conselho Vaticano segundo isso aqui. Não falta quem se deixe levar da esperança de atrair por este modo os socialistas. Esperança vã. Quem quer ser apóstolo entre os socialistas é preciso que professe franca e lealmente toda a verdade cristã e que se nenhum modo feche os olhos ao erro. Esforcem-se antes se querem ser verdadeiros arautos do Evangelho por mostrar aos socialistas que as suas reclamações na parte que têm de justas se defendem muito mais vigorosamente com os princípios da fé e se promovem muito mais eficazmente com as forças da caridade. Socialismo católico uma contradição. E se este erro com todos os mais encerra algo de verdade em que os sumos pontífices nunca negaram, funda-se também numa concepção de sociedade humana diametralmente oposta à verdadeira doutrina católica. Socialismo religioso e socialismo católico são termos contraditórios. Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. Consequência? A consequência não poderia ser mais clara. Mesmo o socialismo moderadíssimo e ainda que procure ostentar o rótulo católico é incompatível com a doutrina da igreja. Esta consequência apresenta um real alcance prático no tocante à reforma agrária. É possível com efeitos que ao longo dos obstáculos que esta venha a encontrar em seu caminho alguns projetos apareçam mais moderados, mais cautelosos, em uma palavra menos alarmantes para o fazendeiro, se bem que a tentatórios de um ou de outro modo o direito de propriedade. Se não houver em nosso ambiente muita clareza de princípios acerca das múltiplas modalidades do socialismo e do que há de condenável, também no socialismo moderado, poderá facilmente suceder que algumas sugestões de cunho diluidamente socialistas sejam aceitas como inócuas e até conciliatórias. então nós vimos aqui a explicação do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira recorrendo a diversos, até deu a vista aqui, recorrendo a diversos textos de vários papas falando sobre o tema. Agora, se vocês me permitem, eu vou tomar um golinho d'água aqui para aliviar a garganta. E aí, pessoal? Estão gostando da aula ter aqui? Vão dizendo no chat aí. Vamos lá. Então tá bom. Agora deixa eu pegar o café. Café não, chocolate, né? Vamos lá. Agora eu vou trazer aqui ainda nessa questão da posição da igreja, da histórica da igreja, tá? E aí vocês podem perguntar, poxa, Paulo, por que para responder esse tópico você está recorrendo a esses textos externo que você está lendo aqui? Porque é assim, pessoal, a gente tem que ter a humildade e o caráter de saber até onde o seu conhecimento vai e aquilo que você não tem a profundidade necessária, ainda mais quando nós estamos falando de assuntos da igreja. Então aqui são temas que obviamente eu já estudei, eu trato deles no dia a dia, mas eu prefiro como é um tema tão complexo voltado a Santa Igreja deixar com os doutores, deixar com os nossos amados papas que tivemos no passado e também com um leigo católico que foi chamado de um templário do século XX que foi Dr. Plínio Corrêa de Oliveira que recebeu elogios de papas de diversos bispos arcebispos, então eu acho que nós temos aqui as palavras deles imortalizadas pelo dom da escrita que Deus nos deu, por que eu vou querer aqui rogar para mim isso? Eu prefiro ouvir os mestres, vamos juntos sentar no ombro dos gigantes Você está assistindo um conteúdo que é exclusivo para membros do PHVox Torne-se membro para ter acesso a mais conteúdos como este Confira pelo QR Code ou link na descrição Catolicismo e Socialismo Esse artigo pessoal que eu vou ler é do dia 10 de setembro de 1944 Não é raro encontrarmos hoje em dia quem tenta ensaiar a defesa do regime soviético sob a alegação de que na Rússia o comunismo cru dos dias sangrentos da revolução bolchevista teria sido substituído por um socialismo evoluído e expurgado de erros a tal ponto que sem prejuízo dos princípios cristãos pode ser admitido e até aprovado Gente olhem só como é bom a gente ter as crônicas como essa de Doutor Plinio isso que eu acabei de ler ele escreveu em 1944 durante a Segunda Guerra Mundial tinha passado Lodomor e tal e tudo mais o que Doutor Plinio traz aqui nesse enunciado desse primeiro parágrafo não é o que nós ouvimos hoje sobre a China sobre a Rússia enquanto Estado a China enquanto Estado não da população em si eu estou falando é a história se repetindo é a história se repetindo ora segundo o Santo Padre Pio XI o socialismo quer considerado como doutrina quer considerado como fato histórico quer como ação se permanecer verdadeiramente socialismo não pode conciliar-se com os ensinamentos da igreja da igreja católica visto que seu conceito sobre a sociedade é de todo o contrário a verdade cristã não é nova aliás esta tentativa de conciliação do socialismo com o catolicismo como veremos pela refutação que o pontífice da ação católica deu na encíclica quadragésimo ano aos que na conversão dos socialistas procuraram fazer concessões aos seus erros em vez de professar abertamente e com sinceridade plena e integralmente a doutrina da igreja em que se acha a única tábua de salvação para a humanidade extraviada aqui eu já li esse trecho para vocês no outro artigo então eu vou pular porque aqui o que é importante para nós é as palavras do doutor Plínio Corrêa de Oliveira eu já li essa outra parte então deixa eu só pegar aqui esperança vã esperança vã afirmamos com efeito os que querem se tornar apóstolos entre os socialistas devem professar abertamente e com sinceridade plena e integralmente a verdade cristã e de modo algum ter conveniência com os erros e se deveras querem ser pregoeiros do evangelho devem cuidar antes de tudo de mostrar de tudo de mostrar aos socialistas que as suas reivindicações que forem justas podem com muito mais eficiência ser defendidas com os princípios da fé cristã e muito mais eficazmente promovidas com a força da caridade cristã essa aqui é a parte que eu li agora há pouco deixa eu só ver aqui aqui com efeito segundo a doutrina cristã o fim para qual o homem dotado de uma natureza sociável se acha sobre esta terra é que vivendo na sociedade sob uma autoridade social ordenada por Deus cultive e desenvolva plenamente todas as suas faculdades para louvor e glória do criador e cumprindo fielmente os deveres de sua profissão ou vocação qualquer que seja chegue à posse da felicidade temporal e também eterna o socialismo ao contrário ignorando ou descuidando-se completamente deste seu fim tão sublime quer do homem como da sociedade supõe que a sociedade humana não tenha sido instituída senão para o exclusivo bem-estar essa aqui é um apontamento sublime porque se nós observarmos que a única finalidade do homem é a busca pelo bem-estar a gente vai chegar no materialismo que é a promessa do paraíso terrestre que todo socialista todo esquerdista diz em seu discurso mesmo quando ele fala daquela prosperidade material o tempo inteiro que é colocada para nós principalmente na política e isso por si só já vai contra a doutrina cristã contra os ensinamentos da santa igreja de fato porque uma divisão conveniente do trabalho mais eficazmente do que o esforço dividido dos indivíduos garante a produção os socialistas deduzem que a atividade econômica em que consideram somente o fim material deve por necessidade ser conduzida socialmente e de tal necessidade no entender deles provém que os homens são obrigados pelo que diz respeito a produção a se submeter inteiramente a comodidades da vida é tido em tanta consideração que se lhes devem postergar os bens mais elevados do homem especialmente a liberdade sacrificando-os todas as exigências de uma produção mais eficaz este prejuízo da organização socializada da produção sofrido pela dignidade humana julgam eles ficar largamente recompensados pela abundância dos bens que os indivíduos auferirão a fim de poder aplicá-los as comodidades e as conveniências da vida de conformidade com seus gostos a sociedade pois como é imaginada pelo socialismo não pode existir nem se conceber desunida de um constrangimento verdadeiramente excessivo e por outro lado fica entregue a uma não menos falsa licença por lhe faltar uma verdadeira autoridade social visto que esta não pode fundar-se sobre as vantagens materiais e temporais mas só pode vir de Deus criador e fim de todas as coisas termos contraditórios porém embora o socialismo admita como todos os erros algo de verdade o que de resto os sumo pontífices nunca negaram todavia funda-se numa doutrina sobre a sociedade humana todo especial que discorda do cristianismo socialismo religioso e o socialismo cristão pois são termos contraditórios ninguém pode ser católico ao mesmo tempo e verdadeiro socialista e aqui pessoal tem uma expressão que eu aprendi com la fonte alguns amigos aí sabem quem é a fonte esse trecho final fala que existem pontos que os socialistas que a esquerda levanta que são verdadeiros ora existe mas quando você olha a intenção e a materialidade profunda disso você vai encontrar diversos erros e tem uma figura de linguagem que o próprio doutor primo correia de liveira ele ele criou que eu achei muito interessante né acho que eu já falei no canal alguma vez ela que é a seguinte imaginem um caldeirão de sopa tá e dentro desse caldeirão todo o líquido dessa sopa todos os elementos dessa sopa que estão ali são de mentiras e aí o que que acontece você vem e coloca pequenos pedaços de carne dentro desse caldeirão que seriam as verdades e aí você vai ver a carne o que que você faz toma todo o conteúdo do caldeirão então para que a mentira a desinformação né a própria o próprio a própria levada do homem a sua corrupção espiritual moral ela precisa de pontos de verdade e é aí que a gente vê por exemplo os aspectos do dia a dia os aspectos materialistas e até econômicos sendo utilizados como uma bandeira da esquerda como nós vimos aqui no texto né do Papa Leão XIII falando sobre isso que é você tirar aquele vermelho do socialismo e levar quase a um rosa clarinho ao branco né que o doutor Plínio Corrêa de Oliveira comentou no primeiro artigo e a partir disso as pessoas não conseguem mais distinguir o que é a esquerda o que é a revolução não olha aqui a caridade olha só é a empatia é a palavra da moda já há alguns anos não eles estão preocupados com o pobre com o mundo melhor como assim você é pobre e é de direita conseguem perceber de onde vem essas ideias agora e como isso é o mal em si mesmo e transforma as ideias em relativismo no niilismo político ou seja a essência do nada e como que os analistas políticos no Brasil chamam isso da grande mídia estou dizendo aqui sendo bem específico hum não isso daí são os partidos fisiológicos os partidos fisiológicos que não tem uma ideologia eles estão ali pelo jogo político pelo poder será ou será que na verdade eles chegaram a um nível de niilismo político que o ambiente que eles estão está completamente tomado pelas ideias revolucionárias que já não faz mais diferença ele ficar debatendo essas pautas existe uma aula que está debatendo isso e aqui eu vou lutar para poder ter cargos ter cadeiras ter comissões por quê? porque todo o entorno que ele está já está embebido nessas ideias já existe essa hegemonia de ideias a gente percebe o porquê que existe essa guerra política tão arraigada hoje no Brasil eu estou falando dentro da política mesmo dos que estão eleitos que estão lá dentro primeiro segundo escalão etc a gente vai perceber aonde que isso está agora a gente vai tentar agora pessoal a gente está partindo aqui já para o final todo cristão de esquerda está condenado muitos de vocês estão se perguntando agora que é aquela parte da simplificação que eu falei lá no começo São Pedro vai estar com um checklist lá no céu cadê seu título de eleitor isso é um argumento até infantil é óbvio que não só que a gente precisa entender que a revolução ela cria valores humanistas tá e o que seria esses valores humanistas eu vou trazer um texto aqui que a gente vai entender bem um revolucionário falando sobre isso mas em suma a gente precisa entender que eles são utilizados para substituir da religião pela ideia do materialismo histórico e do próprio materialismo marxista enquanto dogma religioso que nós vimos aqui que o Fábio Blanco nos apresentou você substitui a caridade pela empatia e qual é a diferença entre esses dois espera aí mas por que eu não posso ter empatia não mas a gente precisa entender qual que é a finalidade revolucionária dessa palavra talismã empatia nos dias de hoje porque quando a gente vê por exemplo pobre de direita você não tem empatia quem nunca ouviu isso vocês já ouviram isso dizem aí alguns de vocês já ouviram isso sim você não tem empatia por você ser pobre de direita tá vendo o pessoal que já ouviram o que que tá implícito nessa declaração pessoal nessa expressão quando você tem empatia a empatia é o que? é um sentimento tá então você olha você vê um morador de rua aí você tem empatia nossa você vê a pessoa naquela situação você pega um caso verdadeiro por exemplo de um homossexual que foi agredido que é condenável você transforma isso numa luta da realidade toda como se todo homossexual fosse perseguido sofresse preconceito apanhasse na rua e etc devemos ter empatia com as minorias vamos lutar pelo direito das minorias e o que que é o lutar pelo direito das minorias em última instância você delegar poder a agentes políticos revolucionários para implantar a agenda aí você vai pegar por exemplo a a média dos socialistas né dos socialistas aqui do Brasil que é o que? o socialista proselitista principalmente nos anos 60, 70, 80 aqui no Brasil todos que vinham da classe média alta todos que vinham de famílias abastadas e que neles eram introjetadas a culpa por eles terem recursos pela família ter dinheiro pelo pai ter trabalhado por ele ter uma boa vida por ele ter o carro dele se vocês forem analisar muitas dessas reuniões eram realizadas aonde? eram realizadas dentro das casas burguesas e etc isso é uma coisa que o Heitor de Paula ele que foi militante comunista da AP vocês vão saber um pouco mais amanhã ele fala sobre isso aqui nesse livro o eixo do mal e o que a gente vê? só explosão de sentimento ah eu votei no PT porque eu me preocupo com os pobres eu votei no candidato X de esquerda porque ele fala que vai lutar pelos pobres e qual é a diferença da empatia então? para a caridade a caridade pessoal ela é um dos fundamentos da vida cristã não existe cristianismo sem caridade não existe a caridade em si é o exercício do cristão então a caridade você vai e faz você não sente igual a empatia pô Paulo então você está falando que mas eu vejo já vi ONG esquerdista o pessoal lá que faz caridade na rua é óbvio que existe é óbvio que existe só que quando você vai olhar no contexto global o que você vai ver da maioria das pessoas que são levadas às ideias socialistas e que nem não necessariamente precisam ser proselitistas dela ou precisam ser militantes elas só precisam apoiar para que essa minoria tome o poder a tal da empatia não existe caridade de fato na maioria desses existe o discurso o parlar e sempre delegando isso para um terceiro executar o trabalho que ele não quer fazer da caridade e aí você vai pegar vai chegar no aspecto religioso porque você precisa substituir a religião por algo então você tira a caridade que é um exercício de fé cristã e substitui por uma empatia um quentinho no coração que você sente e fala olha votei aqui nele porque ele vai lá cuidar dos pobres quando você vai ver é um avanço revolucionário pobre que se lasque ora na Venezuela não é isso que o Maduro fala até hoje que o Hugo Chaves não subiu o poder até hoje subiu o poder até a data da morte dele falando que estava lutando pelos pobres a revolução Cuba até hoje está lutando a revolução infinita revolução que já tem 63 anos e eles continuam lutando pela revolução ora quando é que vai ser a concluída é só um aspecto mas pra gente pegar um pouquinho mais desses valores humanistas eu vou ler aqui o manifesto de Bakunin alguns de vocês já devem ter visto eu falando sobre isso mas o manifesto de Bakunin ele é muito importante eu não vou aqui fazer uma tradução ponto a ponto do manifesto de Bakunin porque isso já foi feito aqui no livro então você que já tem o livro ou que não tem ainda o pessoal é baratinho ele é um livro que não custa 30 reais pra você adquirir e aí você vai entender melhor ponto a ponto mas por que que eu quero eu quero ler aqui o manifesto de Bakunin pra vocês porque vocês vão ver que muitas das previsões que ele fez no século 19 elas foram implementadas como uma ideia total no mundo de hoje então são vários pontos que eu vou trazer nessa leitura que vocês vão perceber vocês vão pescar nossa mas eu já ouvi isso aqui olha fulano beltrano político meu vizinho tal e etc e é possível aqui é preciso a gente entender o contexto nós tivemos a guerra franco-prussiana foi o reino da Prússia contra a França e no meio dessa guerra nós tivemos aí o levante dos comunistas onde foram criadas várias comunas várias cidades foram tomadas pelos comunistas eles se entrexeraram e vamos tomar essas cidades então esse movimento ficou caracterizado com o nome histórico de Comuna de Paris mas não foi só em Paris o negócio foi tão louco tão louco que o exército prussiano e francês foram lá combater os comunistas que estavam em guerra mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui mas só pra vocês entenderem mais ou menos aonde a gente chegou e o que culminou essa Comuna de Paris foi praticamente o fim da Segunda Monarquia Francesa quando a França voltou a ser República e aí o Bakunin ele estava à frente da Comuna de Lyon e quando cai a Comuna de Paris ele praticamente pega uma pena passa no sangue dos companheiros no chão e escreve aqui esse manifesto então eu vou ler o manifesto prestem bastante atenção porque vocês vão ver muitos elementos que estão aí enraizados na cabeça das pessoas hoje em dia o socialismo revolucionário o socialismo o socialismo revolucionário acaba de tentar uma primeira manifestação brilhante e prática na Comuna de Paris sou um partidário da Comuna de Paris que por ter sido esmagada sufocada em sangue pelos verdugos da reação monárquica e clerical não por isso deixou de se fazer mais vivaz mais poderosa na imaginação e no coração do proletariado da Europa sou seu partidário em grande parte porque foi uma negação audaz bem pronunciada do Estado é um fato lembrando que Bakunin ele era anarquista é um fato histórico imenso que essa negação do Estado tenha se manifestado justamente na França que foi até agora o país por excelência da centralização política e que seja precisamente Paris a cabeça e o criador histórico dessa grande civilização francesa que tem tomado essa iniciativa o que ele está dizendo aqui pessoal a França é a filha primeira da igreja é a França de Carlos Magno é a França bastião católico da Europa após a queda do Império Romano é disso que nós estamos falando continuando Paris Paris que abdica de sua coroa prestem atenção Paris que abdica de sua coroa e proclama com entusiasmo sua própria decadência para dar a liberdade e a vida a França a Europa ao mundo inteiro Paris que afirma de novo sua potência histórica de iniciativa ao mostrar todos os povos escravos e quais são as massas populares que não são escravos depois de ler todo o documento dos papas a gente entende isso aqui muito bem o único caminho de emancipação e de salvação Paris que dá um golpe mortal nas tradições políticas do radicalismo burguês em uma base real ao socialismo revolucionário Paris que merece de novo as maldições de toda a gente reacionária da França e da Europa Paris que se envolve em suas ruínas para desmentir solenemente a reação triunfante e que salva com seu desastre a honra e o porvir da França e demonstra a humanidade consolada que se a vida a inteligência e a força moral retiram-se das classes superiores conservam-se enérgicas e cheia de porvir no proletariado Paris que inaugura a nova era aquela da emancipação definitiva e completa das massas populares e de sua solidariedade de agora em diante completamente real através e apesar das fronteiras do Estado Paris que mata o patriotismo e funda sobre suas ruínas a religião da humanidade Paris que se proclama humanitária e ateia e substitui as ficções divinas pelas grandes realidades da vida social e a fé na ciência as mentiras e as iniquidades da moral religiosa política e jurídica pelos princípios da liberdade da justiça e da igualdade e da fraternidade estes fundamentos eternos de toda a moral humana Paris heróica racional e crente que confirma sua fé enérgica nos destinos da humanidade por sua queda gloriosa por sua morte e que a transmite muito mais enérgica e viva as gerações vindouras Paris inundada no sangue de seus filhos mais generosos é a humanidade crucificada pela reação internacional coligada da Europa sob a inspiração imediata de todas as igrejas cristãs e do grande sacerdote da iniquidade o Papa mas a próxima revolução internacional e solidária dos povos será a ressurreição de Paris talvez muitos de vocês agora estejam falando assim pensando agora eu entendo porque a França está nessa situação não é porque a França não presta a França foi conduzida a isso e o mundo inteiro hoje em dia você está assistindo um conteúdo que é exclusivo para membros do PHVox torne-se membro para ter acesso a mais conteúdos como este confira pelo QR Code ou link na descrição então eu imagino que muitos de vocês tenham pensado agora vários trechos dessa leitura que vocês estão vendo isso acontecendo nos dias de hoje e pessoal nós vivemos em uma sociedade que está tomada pelos revolucionários institucionalmente e aí muitas pessoas eu diria que a maioria das pessoas não conseguem distinguir a fundo todos esses aspectos que nós já estamos aqui há quase duas horas discutindo juntos como eu posso por exemplo chegar naquela senhorinha que mora na periferia no interior do nordeste que vota em partidos de esquerda pelo discurso feito da prosperidade para uma pessoa que vive na miséria prometendo que vai trazer a igualdade que ela vai crescer financeiramente não pelo trabalho mas pelas benesses do estado e ela vota num candidato de esquerda como eu vou dizer que ela não é uma cristã verdadeira ainda mais em uma sociedade onde infelizmente nos últimos 70 anos boa parte do clero inclusive no nordeste foi tomada pelas ideias revolucionárias e repassam essas ideias do materialismo histórico para esses fiéis dentro da igreja essa pessoa era o inocente útil então aqui é um ponto que se distinguir todo cristão que vota na esquerda ele é condenado ele não é cristão calma a gente precisa fazer matizações trazendo num caso específico e a gente percebe isso pessoal essa importância da doutrina da igreja dentro da luta do combate à revolução na própria história do Brasil quando nós vamos analisar a guerra de canudos por exemplo a guerra de canudos ela foi antes de tudo uma cruzada de pessoas humildes em defesa da fé católica e do regime legítimo que nós tínhamos aqui que era a monarquia é tanto que em determinado momento agudo da guerra de canudos o governo brasileiro pediu que o papa enviasse uma mensagem ao povoado de canudos para tentar parar a guerra então como pode no século 19 pessoas humildes muitos analfabetos estarem ali de pé lutando contra revolucionários por conta da fé cristã da doutrina da santa igreja nós temos um outro exemplo mais recente padre cícero padre cícero era chamado o terror dos comunistas o terror dos comunistas muitos padres eles eram também o terror da gangue de lampião e isso por quê? por conta da defesa da fé dos valores que nós lemos aqui dos documentos dos papas e acima de tudo pelos ensinamentos de nosso senhor jesus cristo então nós tínhamos uma defesa sólida de fé em cima disso e que foi perdida ou diminuída perdida não porque nós estamos aqui falando dela mas foi diminuída bruscamente como? pela infiltração dentro da própria igreja então quem tem a culpa por uma pessoa lá no interior do nordeste ou na periferia de são paulo ou no morro do rio de janeiro que é levada a isso são aqueles que são esclarecidos e subvertem a fé subvertem a confiança que essas pessoas depositam na batina nos elementos nos símbolos deles estão sendo levados pelas ideias revolucionárias por acreditarem naquele que deveria ser o representante de Cristo na terra então você não pode atribuir essa pessoa por ignorância sair xingando eu até digo pra vocês dependendo do que acontecer muito cuidado na hora de xingar o nordeste viu pessoal muito cuidado na hora de xingar esses nordestinos não sabem votar tudo esquerdista e etc calma muita calma com isso muita calma com isso existem várias camadas nisso agora por outro lado nós temos aqueles que tem consciência de tudo isso mas aderem as ideologias subvertem os ensinamentos da igreja e querem transformar a igreja à semelhança do materialismo a gente não pode dizer que o concílio do Vaticano II ele é por si só o culpado disso mas ele foi pensado para abrir as portas para isso esse é um ponto que eu até recomendo para quem quiser eu já indiquei bastante esse livro eu não estou com ele aqui perto está ali leia o livro Infiltrados do Taylor Marshall para entender bastante coisa desse aspecto para não aprofundar muito aqui este sim como por exemplo vários bispos e padres vermelhos que nós tivemos ao longo da história aqui recente do Brasil Dom Evaristo Armes Dom Cláudio Rumes Padre Zezinho Dom Angélico e tantos e tantos outros que a gente tem aí até hoje enclausurados dentro da CNBB não todos da CNBB mas a maioria e outros agentes políticos assim por diante gente uma coisa que eu até falei da minha palestra no dia 3 no seminário que a esquerda perdão o PT ele nasceu dentro das sacristias da esquerda católica por essa gente o próprio foro de São Paulo ele também nasce querendo ou não da ação de muitos católicos mas não verdadeiros católicos falsos católicos que quando ou ser postos para escolher entre a fé e a sua revolução todos escolheram a sua revolução e os que não escolheram ficaram subvertendo dentro da igreja um exemplo é o Frei Beto foi um homem determinante na germinação do foro de São Paulo por exemplo então é necessário distinguir muito bem as coisas agora uma pessoa que está aqui que fica batendo boca em rede social que tem acesso a tudo que vem acontecendo pai tudo mais aí vai lá comungar domingo e fala que que é cristão ou vai na no culto não sou cristão mas sou de esquerda e etc essa pessoa ela está incorrendo em pecado deliberadamente não existe uma defesa da fé cristã de fato nessa pessoa nós lemos os documentos Pio IX Pio XI Leão XIII falando sobre isso então é necessário distinguir muito bem esses pontos muito bem e aí a gente vai chegar na quarta e última questão pessoal aqui que a gente se propôs a responder hoje é o Leonardo Boff o ícoro está falando aqui também vamos lá até acabou já o chocolate todo direitista está correto enquanto cristão aí a gente vai chegar num outro ponto pessoal a gente vai chegar num outro ponto até separei aqui eu escrevi se olharmos a realidade da identidade cristã na política tendo como base a direita estaremos propenso a erros afinal temos expoentes da direita que são adeptos da revolução por que eu estou falando isso da mesma forma que eu dei toda a explicação toda a explicação de que nós precisamos olhar a questão da esquerda não enquanto uma vertente política eleitoral por si só o mesmo também disse a direita porque se nós encararmos a direita o simples fato de falar não eu sou de direita eu estou do lado certo o que isso significa significa que você está resumindo todo o fundamento que nós estudamos até aqui também está aqui todo o material que nós usamos livros e demais ao ato político e aí que está o problema quando você reduz isso ao ato político a dicotomia vira uma luta vã pelo poder temporal político e não a defesa dos valores e daquilo que se crê então vou dar um exemplo aqui para vocês da Marine Le Pen a Marine Le Pen é considerada no mundo inteiro por direita a gente direita quantos aqui na cobertura que nós fizemos da eleição francesa não estavam torcendo pela Marine Le Pen e nós aqui estávamos naquela situação meu Deus do céu eu não sei o que é pior o Macron e o Le Pen na França vocês lembram para quem assistiu o discurso que a Le Pen fez depois do primeiro turno amplamente revolucionário amplamente revolucionário defendendo várias pautas revolucionárias 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 defesa do aborto defesa do poder do Estado a inferição do Estado na vida do cidadão a gente pode dizer pessoal que sim a Marine Le Pen é uma fascista sem sombra de dúvidas o próprio discurso dela apresenta isso e aqui na leitura que nós fizemos explicando as vertentes do niilismo político qual foi um dos fatores que nós vimos dos aspectos revolucionários o fascismo o fascismo e muitos católicos defenderam o fascismo como uma veia para se trazer a hegemonia da cristandade de volta eu já trouxe naquele dia que eu fiz a formação aqui falando sobre o o Monsenhor Viganot eu trouxe o texto do padre Menvielle vocês lembram que no afã dele de lutar contra a revolução ele defendeu o fascismo como um meio de se chegar ao cristianismo ou melhor dizendo a cristandade a sociedade cristã e ele incorreu um erro o mesmo erro que Monsenhor Viganot cometeu com a Rússia agora e está cometendo espero que ele tenha revisto a posição dele para quem não viu essa aula da formação eu sugiro muito estar lá no nosso painel do membro lá no site então nós temos por exemplo um movimento criado pelo Duguin dentro da Rússia nos anos 90 chamado Direita Bolchevique um partido de direita Bolchevique foi criado pelo Duguin dentro da Rússia e os símbolos eram extremamente próximos ao nazismo e porque o nazismo apesar de ser uma ideologia revolucionária e sempre que nós estamos falando de revolucionária no campo político a gente vai chegar a sepsia da esquerda muitos colocam ele como de direita hoje além do próprio espantário dialético criado pelo Stalin para que todas todos os países ocidentais fossem classificados e olhados pelas suas sociedades que seriam subvertidas de maneira paulatina como nazistas que é o que acontece hoje todo mundo é nazista ou é fascista são ideologias irmãs o nazifascismo eles sempre são postos dessa forma só que eles tinham ali arraigado que não precisamos lutar contra o comunismo precisamos trazer de volta a tradição os valores Hitler vivia falando isso Mussolini Mussolini poucos sabem disso ele era um espelho para o Hitler o Hitler admirava o homem que era Mussolini tinha ele como exemplo muitos católicos nesse livro aqui tem um artigo Dr. Plinio chamado Mussolini que ele vai explicando tudo isso que a gente está vivendo hoje não é nada de novo a gente já viu isso lá nos anos 30 com Mussolini e muitos católicos cristãos se deixaram levar por isso chega ao ponto alguns de vocês já devem ter visto eu falar dos monarquistas os carlistas os franquistas e os católicos acima de tudo por um ódio ao comunismo e ao que aconteceu dentro da guerra civil espanhola irem para as fileiras nazistas na operação barba roça para derrubar a união soviética isso significa então que eles eram nazistas que eles estavam lá a favor do que estava acontecendo com os judeus e etc não eles se alistaram naquele exército por ódio ao comunismo e o próprio ódio a um ente revolucionário uma ideologia revolucionária pode ser utilizado pela revolução para nos levar à própria revolução a falsa dicotomia como nós estamos vendo a direita bolchevique hoje no Brasil como nós estamos vendo pessoas que não aceitam falar que existem ações revolucionárias por pessoas hoje infiltradas dentro do governo a gente tem que buscar a verdade então gente eu ser de direita eu ser de direita significa que eu estou do lado certo da história que quando eu falo Deus Pátria Família significa algo de fato não se você não tiver uma hierarquia de valores tá eu até separei aqui para mostrar para vocês essa hierarquia aqui ó deixa eu ver se vai dar para vocês verem opa acho que dá né então tá aqui ó lá no topo lá em cima a igreja tradição e a doutrina depois o espírito contra revolucionário lutar odiar avançar contra a revolução proteger as nossas famílias as nossas comunidades das ideias revolucionárias que estão sendo aplicadas aí você desce 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 aí você vai chegar no conservadorismo porque como é que você é conservador se você não sabe o que você conserva você é conservador do que o que você está conservando você tem que ter algo para conservar ah eu sou contra o aborto ótimo muito bom o que mais ah o putin também fala lá no discurso dele colocou contra o aborto então eu vou lá abraçar o putin agora e aí aí lá embaixo tá vendo que vai descendo 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 lá no porão você vai ter a questão da direita porque a direita também é só uma face política eleitoral de toda essa estrutura que nós trouxemos aqui né eu até escrevi uma definição aqui pra isso a direita na política é o mais próximo que temos de valores contra revolucionários mas ela por si só não é o suficiente acabei de dar exemplo de como os direitistas se deixaram enganar por Hitler pelo Mussolini pela Le Pen pelo Putin pelo Mateus Salvini então as pessoas se empolgam a gente até brinca as vezes quando a gente tá fazendo transmissão aqui no canal de alguma cobertura de eleição o pessoal fala assim e aí quem é de direita que tá ganhando quem era de direita na eleição francesa pouco importava se era o o o o ou o o Alepem no frigir dos ovos pessoal o 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 quantas pessoas iriam ser enganadas e a gente iam ver o portal aberto pra propaganda com Mateus Salvini com Putin e tudo mais através da Le Pen de uma pretência direita ah porque a direita ah direita não a direita ganhou uhul torcida, ganhamos aqui um pontinho pra direita do mundo que valores estão implícitos ali o que está sendo defendido certo pessoal, bom essa aula já está com duas horas me digam aí se pra vocês tudo bem se a gente não fazer as perguntas hoje se pra vocês estiver tudo bem porque a gente ainda tem um bate-papo agendado entre os membros então vou esperar vocês falarem obrigado pessoal vocês estão falando que gostaram fico grato bom então então tá bom eu vou aqui então encerrar essa gravação tá e a gente vai terminar a nossa aula e para terminar a nossa aula como já é tradição aqui na nossa formação também né nós vamos nós vamos aqui fazer a nossa ladainha da humildade né pra que não também não nos deixemos pelo conhecimento adquirido sermos tomados pela soberba isso também é muito importante então vamos lá nome do pai do filho ó Jesus do desejo de ser preferido livrai-me ó jesus do desejo de ser consultado livrai-me ó jesus do desejo de ser aprovado livrai-me ó jesus do receio de ser humilhado livrai-me ó jesus do receio de ser desprezado livrai-me ó jesus do receio de sofrer repulsas livrai-me ó jesus do receio de ser caluniado livrai-me ó jesus do receio de ser esquecido livrai-me ó jesus do receio de ser ridicularizado livrai-me ó jesus do receio de ser difamado livrai-me ó jesus do receio de ser objeto de suspeita livrai-me ó jesus que os outros sejam mais amados do que eu jesus dai-me a graça de desejá-lo que os outros sejam mais estimados do que eu jesus dai-me a graça de desejá-lo Que os outros possam elevar-se na opinião do mundo e que eu possa ser diminuído Jesus, dai-me a graça de desejá-lo Que os outros possam ser escolhidos e eu posto de lado Jesus, dai-me a graça de desejá-lo Que os outros possam ser louvados e eu desprezado Jesus, dai-me a graça de desejá-lo Que os outros possam ser preferidos a mim em todas as coisas Jesus, dai-me a graça de desejá-lo Que os outros possam ser mais santos do que eu Embora me torne o mais santo quanto me for possível Jesus, dai-me a graça de desejá-lo E vamos então finalizar com a oração de São Bento E depois com a oração de São Miguel Arcanjo Perdão, São Miguel Arcanjo não Com a Salve Rainha A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia Vá de retro Satanás Nunca me aconselhe coisas vãs É mal o que tu me ofereces Beba tu mesmo os teus venenos Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Sinta Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Fiquem todos com Deus, meus amigos E até a nossa próxima formação Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti